Olá, Serias de Luz, muito bem-vindos ao meu canal, Siga a Linha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, se inscreve, deixa o like, compartilha. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ana, tá? Sintam-se em casa, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever, tá? Tá? Vamos a mais uma previsão astrológica para o signo de Touro, Virgem e Capricórnio. Elemento Terra, tá? Touro, Noróscopo, Cigano, Coroa, Virgem, Noróscopo, Cigano, Sino e Capricórnio, Noróscopo, Cigano, Ferradura, tá bom? Todos do elemento Terra, tá? Então vamos às previsões astrológicas. Deixa eu só acertar minhas cartinhas aqui, que eu sei que depois fica tudo embaralhado de novo. Mas vamos às previsões aí astrológicas, tá? Para o elemento Terra, tá bom? Então vamos aqui, vamos ver a mensagem do universo, tá? Oi, meu filho. João tá falando, gente. João anda quietinho, calado. Hoje cantou só um pouquinho, tá preguiçoso. Então vamos lá, Taurinos, Coroa, Noróscopo, Cigano, Elemento Terra. Então vamos lá. Vamos ver aqui no geral para os Taurinos. 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 Bom, aqui me vem a carta. A carta da âncora, a carta do homem, a carta da nuvem e a carta da chave, tá? Então aqui no modo geral me fala de segurança, de estabilidade, tá? Alguns de vocês um pouco tristes nesse domingo, um pouco pensativos. Não fiquem porque é dia de Oxum, né? E Oxum abençoa a vida de vocês, abençoa cada momento da vida de vocês, traz plenitude, traz amor e traz aí reciprocidade, né? Em todos os setores da vida de vocês, tá? Então eu vejo aqui seres de luz de um modo geral, segurança para a vida de vocês, vejo-me entrando aí no caminho, trazendo aí notícias na área profissional, na área financeira também, uma movimentação, uma segurança, uma estabilidade. Vocês firmando um relacionamento. Para algumas pessoas que estão solteiras, eu sinto aí vocês firmando um relacionamento, tá? Ou aparecendo um ser de luz na vida de vocês, Ana, eu sou homem. Vou falar de novo, vou falar em todos os vídeos, porque eu recebo várias mensagens, várias notificações sobre isso. Então a carta não tem sexo. Quando sai uma carta de um homem ou de uma mulher que eu diga para vocês, como eu falei agora, tá? Na área profissional e financeira. Um homem entrando na vida de vocês, trazendo segurança e estabilidade, tá? Na área afetiva, uma energia, tá? Por quê? Porque eu sou sensitiva e sinto as energias. Então na área afetiva, uma energia entrando no caminho de vocês, trazendo segurança, trazendo mudanças para a vida de vocês, tá? Alguém sendo muito amoroso, muito carinhoso, eu sinto nesse sentido, tá? Para quem está solteiro aí, eu vejo a solução dos problemas chegando para vocês, tá? Gente, eu não sei porquê, mas a câmera está mexendo muito, né? E aí eu termino perdendo o foco. Deixa eu chegar mais para cá para vocês conseguirem ver. Então aqui, me alerta contra alguns seres de luz um pouco tristes, um pouco pensativos, um pouco isolados, tá? Eu vejo em alguns sentidos aí, algumas dificuldades de comunicação, dificuldades de diálogo, tá? Em alguns setores, vamos dizer, dentro de casa, né? Porque vocês estão mais em casa, com alguns amigos e até na área afetiva mesmo, tá? Mas eu vejo essa dificuldade passando e vindo aí para vocês, as portas se abrindo, vocês conseguindo se comunicar com as pessoas, tá? Na área financeira, foi o que eu falei, e na área profissional. Estabilidade, segurança, mas me pede aqui um pouco na área financeira, estão falando para mim, para os taurinos, para que vocês trabalhem um pouco mais para ter o retorno, tá? Deixem de ser um pouco preguiçosos, tá bom? Vamos ver a mensagem do lado espiritual. A mente e a simplicidade, né? Então, olha, essa dificuldade aqui está vindo da mente de vocês, tá? Então vamos tirar, vamos ter a simplicidade. Como eu acabei de falar, vamos trabalhar, vamos se agitar para que as coisas comecem a fluir e a gente ter um bom retorno aí para o nosso final de semana, nosso domingo, tá bom, taurinos? Essa é a mensagem para vocês. A cor que eu indico é a laranja e a pedra é ametista, tá bom? Luz e paz para vocês, obteir gratidão. Vamos agora ao signo de virgem sino noróscopo cigano, elemento terra. Vamos aos virginianos, tá? Vamos ver aqui o que os virginianos... O universo manda para o signo de virgem, tá bom? Vamos ver o que o universo manda para o signo de virgem. Virgem sino noróscopo cigano, tá? Então vamos ver aqui. Eu vou tirar a carta daqui do meio. Ah, que me pediram. Então eu aqui trabalho direto com a minha intuição, direto com meus guias e mentores espirituais, tá? E aí eu faço sempre aquilo que me mandam, né? Eu sou uma filha obediente, tá bom? Então esse domingão aí, dia de minha mãe Oxum, morarei eu, que ela traga muito amor para a vida de vocês, muita saúde, tá? Muita paz também, tá bom? Então vamos lá para os virginianos, virgem, vejo aqui, uma pessoa muito amiga, precisando de conselhos, de ajuda, sofrendo aí, tá? Então é o momento de vocês ajudarem, de vocês estarem ali, tá? Aqui me alerta muito quanto ao espiritual de vocês, virgem, pedindo um cuidado maior, tá? Para que vocês saiam do sofrimento, saiam da tristeza, para que os caminhos de vocês se abram, tá? Então aí eu vejo isso aqui, me alerta quanto a isso. Então essa carta aqui, a carta do chicote, muita gente não sabe, tá? Me fala sobre uma meditação, uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com o eu de vocês, independente de qual seja a sua religião, tá? Eu sei que aqui no meu canal eu tenho evangélicos, eu tenho católicos, eu tenho espíritas, umbandistas, cão doblecistas, budistas, tá? Mas é uma conexão com a espiritualidade, com aquilo que você acredita e tem fé. Para que esse sofrimento, essa tristeza que está dentro de vocês, gente, vai adaptando para cada um de vocês, tá? Saia, porque eu sinto muito isso. A espiritualidade está muito presente na vida de vocês. Ela traz para a vida de vocês uma segurança, ela traz aí uma estabilidade, ela traz um conforto para a vida de vocês, quando vocês estão conectados ao lado espiritual de vocês, quando vocês estão em paz consigo mesmo. e vocês estão precisando disso, tá? Então assim, seres de luz, eu venho aqui falar para vocês que através dessas cartas, eu estou sentindo muito para alguém, para alguém não, desculpa, para vocês, virginiano, na área profissional, eu vejo sucesso, eu vejo vitória, eu vejo ganhos, tá? Eu vejo sortes também na área financeira, tá? Eu vejo muita vitória, muito poder, muito sucesso, muito sucesso, tá? Na área afetiva, eu vejo aqui, uma pessoa entrando na vida de vocês, uma nova pessoa, e eu sinto essa energia engraçada, para quem está namorando, para quem está solteiro, tá? Então eu vejo uma nova pessoa entrando na vida de vocês, mudando todo o rumo da vida de vocês, tá? Então, para quem é triângulo amoroso, ou para quem não está bem no relacionamento, ou está, fiquem alerta, porque tem uma pessoa aí no caminho de vocês, virginiano, uma energia, que quer aí se comunicar, quer falar, e quer ajudar vocês de alguma forma, então ela vem para a vida de vocês para ajudar, tá? Aqui na área espiritual, na área, desculpa, na área financeira, como eu falei, estabilidade, segurança, tá? É... Na área afetiva, essa pessoa entrando, na área espiritual me alerta muito a isso, e na saúde me alerta quanto ao emocional, tá? Aqui normalmente eu tenho feito um apanhado geral, mas o virgem, eu estou sentindo muita intensidade, virgem não, desculpa, capricórnio, não é virgem, né? É, virgem, sino. Então assim, é... Eu estou sentindo muito essa energia, tá? Virgínianos, muito intensa para vocês. aqui, olha, esquizofrenia e possibilidades, né? Então assim, não fiquem, não sejam, não, 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 não deem invasão a essa esquizofrenia, né? O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Existem possibilidades, vem a vitória para o caminho de vocês, vem o sucesso, só baixa vocês, olha, estarem abertos para isso, se conectem, puxem a energia do universo, a energia da espiritualidade, daquilo que você tem fé, o que é fé? é algo que você não vê, não toca, mas acredita, mas sente ela tocar em você. Quando simplesmente, seres de luz, você sente ser tocado, quando aquilo te comove, quando aquilo mexe com o seu eu, mexe com o seu coração, e aí traz para você um conforto, e o lado espiritual está muito presente. Então, virginianos, a energia está muito intensa para mim hoje, nesse domingo, muito presente, muito linda, tá? E eu quero que vocês trabalhem essa energia para mudar a área efetiva de vocês, para mudarem a área profissional, a área da saúde, a área do emocional, o emocional de vocês está abalado, tá? A área financeira, porque só depende de você. Possibilidades existem, mas depende de você querer. Não pense se vai dar certo, se não vai, de como que você vai fazer. Faça, aconteça, realize, tá bom? Lembrando que a cor de vocês é laranja, e a pedra é ametista, tá bom? Desejo a vocês muita luz e paz, espero que vocês tenham gostado da mensagem virgem. Não esqueçam de deixar o like, de curtir e compartilhar. Luz e paz para vocês, Oxai e gratidão. Um excelente final de semana. Vamos agora ao signo de Capricórnio, ferradura no horóscopo cigano. Vamos ver qual é a mensagem para os capricornianos, hoje, no horóscopo cigano, ferradura, nesse domingo, dia de minha mãe Oxum. Ora aí, eu minha mãe Oxum. Vamos ver aqui, qual é a mensagem para vocês. Vamos ver qual é a mensagem para vocês. Então, vamos lá. Capricornos, capricornianos, ferradura. Então, vamos lá. Aqui me vem a carta da árvore, a carta da raposa, a carta da montanha e a carta da carta, tá? Então, vamos lá, capricornianos. Eu vejo aqui um momento de estabilidade, segurança na área profissional para vocês, tá? Eu vejo aqui algumas pessoas na área profissional passando por dificuldades, mas tem transformação e tem mudanças vindo para a vida de vocês, tá? Observem que tem uma pessoa aí, tá? Que observa muito vocês dentro da empresa, para quem está trabalhando, tá? Vindo com uma proposta muito boa de crescimento profissional, tá? Vejo na área afetiva algumas dificuldades passageiras para quem tem relacionamento, tá? Para quem está se relacionando, mas eu vejo que vem melhorias aí, tá? Vem melhoras aí, desculpa, falei errado, melhorias? não, acho que melhorias também é certo, né? Para vocês, capricornianos, capricornianos, tem aqui, é, um momento na área financeira, tá? de cautela, saibam, não gastem em excesso nesse domingo, tá? Mas engraçado, aqui me fala muito sobre uma energia, muito na área profissional, tá? Para quem está trabalhando e para quem está desempregado, eu estou analisando bem a carta de vocês, que as energias do virgem, estava bem intensa, tá? Então, é por isso que eu estou ainda analisando, porque eu estou sentindo algumas vibrações do lado de virgem. Mas aqui no capricórnio, eu vejo vocês com crescimento, mas algumas pessoas na área profissional passando por dificuldades. essa dificuldade vai trazer para vocês uma maturidade muito grande dentro da empresa, do trabalho de vocês. E aí vocês criam uma base sólida. Só que eu vejo vocês dando muitos frutos, crescendo e se destacando muito da empresa. Tá? Uma pessoa dentro da empresa, da própria empresa de vocês, analisando e fazendo uma proposta, tá? Aqui eu vou ser bem sincera para quem está trabalhando. fazendo uma proposta para crescer dentro da empresa e uma proposta para uma outra, um outro trabalho, tá? Um trabalho fora da empresa. Para quem está desempregado, vem essa proposta aí, tá? De emprego muito boa para vocês, que vai trazer mudanças na área financeira de vocês, tá? Eu vejo uma grande mudança aqui para os capricornianos nesse domingo e esse início de semana aí na área financeira, tá? As energias aqui estão bem mistas, bem misturadas. Agora, evitem gastar, tá? Gastos em excesso. Evitem, tá bom? Cuidado com algumas pessoas sugando a energia de vocês. consciência e compreensão, tá? Então, tenham consciência na hora de agir, na área profissional e no lado afetivo também, tá? Compreendam que é hora de vocês voarem mais alto na área profissional. Lembra que eu falei? Saiam da gaiola, não tenham medo de arriscar. vocês só saberão se vai dar certo, capricornianos, se vocês arriscarem, tá? Essa é a mensagem para vocês para esse domingo. A cor é laranja e a pedra é metista. Desejo a vocês muita luz e paz. Espero que tenham gostado. Optia e gratidão. Não esqueçam de deixar o like, curtir, de deixar o like e compartilhar. Optia e gratidão. Fiquem com Deus, seres de luz.